E agora a gente vai conhecer uma história que dá vontade, literalmente, de embarcar nela. Pois é, Mônica, olha só, um casal de Rio do Sul resolveu colocar o pé na estrada e também apresentar um projeto que tem como objetivo divulgar ações sociais que são desenvolvidas na América Latina. Faltam poucos dias para colocar o pé na estrada. Afinal, a grande aventura desse casal começa no domingo com a partida de Rio do Sul. O David e a Camila estão juntos há seis anos e resolveram transformar a rotina. Deixaram os empregos e terão como endereço, nos próximos meses, uma casa que tem quatro rodas. Aproveitando a vontade de conhecer novos lugares, eles desenvolveram um projeto chamado Gratidão na Bagagem, que vai percorrer diversas cidades do Brasil e de outros países para conhecer e divulgar ações sociais. A gente estava pensando, e sempre pensou, em fazer alguma coisa diferente, em realizar os nossos sonhos, fazer uma viagem, um turismo, fazer um turismo pela América do Sul. Só que a gente entendeu que um turismo, que só turismo seria muito pouco nesse momento para a gente fazer. Então a gente foi criando, desenvolvendo o nosso projeto justamente para quê? Ah, a gente não vai lá só fazer uma viagem de turismo, a gente acaba descobrindo outras pessoas. Eu desisti três vezes até aceitar o desafio que foi proposta do David. Só que aí, quando nesse vai, aceita e desiste, parecia que ia ficando muito vazio só viajar para turistar. Nada contra isso, mas para nós parecia que faltava alguma coisa. E a gente foi desenhando, ah, um propósito que a gente pudesse agregar valor para nós, né, junto à viagem. E por meio das câmeras, todo mundo vai conseguir embarcar nessa aventura com eles. A primeira parada da dupla será em São Joaquim, na Serra Catarinense. E os detalhes estarão no canal deles no YouTube, além das próprias redes sociais do projeto Gratidão na Bagagem. Claro que a gente não tem cada ponto extremamente definido, até porque a gente vai sentir isso na medida que o tempo for passando e que a gente tiver alguns dias de vivência na estrada. Mas sim, nós temos a rota daqui até o Uruguai, até o Ushuaia, do Ushuaia até o Panamá, né? E aí os projetos sociais, a gente não tem todos eles elencados nos pontos de parada. Compartilhar, de conhecer o que está sendo feito por aí e do que a gente comentou aqui antes nos bastidores. Que é possível pessoas normais, que têm rotinas normais, fazerem algo diferente. Fazerem algo em pró à sua comunidade, fazer algo em pró a si próprio. Porque a gente vinha falando dentro do carro aqui hoje. Pessoas que fazem o bem para as outras acabam recebendo muito mais do que as próprias que estão recebendo. E claro que para uma viagem como essa, era preciso um pouquinho de conforto na estrada. Por isso, o David e a Camila investiram no carro que vai levar eles nessa viagem. Ele é equipado com praticamente tudo. Esse ambiente aqui onde eu estou é o quarto do casal. Em apenas alguns minutos, a estrutura que fica em cima do carro é montada sem dificuldade. A barraca, além de prática, é bem espaçosa. O carro ainda conta com pia e fogão se rolar aquela fome. Além de estar equipado com ventiladores e até mesmo um sistema de encanamento. Aí a gente tem uma geladeira, um freezer que congela. Tem fogão, tem pia, tem duas camas, né? Um duplex, tem uma cama em cima, que é uma barraca de teto. E tem aí dentro um dispositivo que a gente consegue montar uma cama em caso de muito frio. Ou enfim, é um local menos seguro que a gente considere. E a gente também tem aí a parte elétrica. Toda a parte elétrica que foi feita. Uma bateria estacionária. Temos também uma bateria interna ali, que é a bateria do veículo. Uma placa solar para alimentar tudo isso. E uma própria fonte que carrega o carro enquanto a gente está parado. Para tomar essa atitude, o casal se inspirou em outros exemplos que conheceram. Até porque essa ideia vem fazendo mais adeptos. Para Camila, isso tem muito a ver com a própria geração. Nossos pais são de uma outra geração, né? Onde tudo era muito custoso, onde tudo era muito difícil. Onde conseguir uma carreira, uma profissão um pouquinho melhor era o ápice, né? E aí para eles, vendo a gente já com uma certa estabilidade nas carreiras, eles acharam um pouco de loucura no início, né? Naturalmente. Mas daí quando eles viram que a gente estava muito feliz e que hoje é diferente, né? A vida profissional, ela tem uma durabilidade muito à frente. Os amigos têm, assim, de todos os perfis, né? Tem os que chamam a gente de louco, tem os que dizem que querem ir junto e que a gente tem mais aqui mesmo. Então a gente acaba se empolgando com os que vibram juntos, sabe? Entendendo quem não concorda, né? Então com quase tudo pronto, está chegando a hora de pegar a estrada. Aproveita e embarca junto com esse casal que está dando um passo diferente e fazendo da vida uma aventura fértil. É fazer algo diferente. Sair da zona de conforto é sempre difícil mudar, né? A gente ter uma mudança ou fazer uma mudança sempre é difícil. E dentro desse pensamento aí foi surgindo um detalhezinho quebra-cabeça. A gente foi montando até a gente conseguir chegar nesse cenário onde a gente está aqui com tudo pronto hoje. E agora dia 8 tem que dar um abraço aos nossos amigos, nos parentes, na família. E muita emoção envolvida com certeza que a gente vai seguir aí o nosso caminho, conhecendo as culturas, os lugares. Dá aquela emoção, né? Dá emoção, deixar a família, os amigos, né? Mas acho que a alegria, ela substitui qualquer aperto no peito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.